50 pessoas Eita, já começou Não explode, não me diga Mentira, ele tá comigo Ah, tem um coleguinha ali, ó Ah, mas meu nome tá aparecendo, não tá, não? Ah lá no fundo, lá Ah lá no fundo, lá Ah, que desesperador Olha lá, ó Ih, é lógico que vai ser eu agora Não? Ali, ali atrás Não dá pra pular, gente, agora que eu vi, não dá pra pular Não dá pra correr, não dá pra fazer nada É o que é Ele não pula Olha lá, olha lá Piu Não dá pra pular, hein O quê? Olha lá com o cara, tá com o cara Tá com o cara, hein Olha lá Já aproveita e corre Ah, eu tô ouvindo um barulho Nossa Que não seja eu Hum Eu sabia que ele ia voltar Eu sabia que ele ia voltar Eu sabia que ele ia voltar Olha lá Só observar Ele fica um pouco mais rápido A pessoa fica um pouco mais rápido O que é isso aqui? Quem? Quem? Três bombas? É isso? Sim, três bombas Três bombas Duas agora Tem alguém vindo Meu Deus do céu Eu tinha visto alguém aqui Eu não Duas bombas Two bombs Não dá pra correr Quer dizer, não dá pra pular, tá, gente? Então, não faço igual a Eurão Toda hora eu tento pular Olha os caras Todo um lado do outro Explosion Porque você ganha ponto Quando a bomba passa por você E você sobre... De popóis, né? Toma aí Tem que clicar? Pera aí Tem que clicar? Eu tive... Fez de proposta Fez de proposta, hein? Olha lá O jogo disse pra mim Não explodir Beleza Nubizinha É a Rafinha, eu acho É a Rafinha Eu não Caraca Já começou comigo, velho Meu Deus Tem duas pessoas ali se matando Meu, isso aqui é difícil Não dá pra ver muito longe Ai Olha, olha Tem duas bombas Uma tá ali no meio E a outra não tô vendo Olha, ali Eu tô vendo Sai Tem colisão entre os... Ai, é o Gooboy, mano É o Gooboy O Gooboy tá... Has been infected Olha lá Não Eu passei pelo carinha, mano A gente tá me seguindo Falta a mãe Não queria mesmo Ixi, pequeno mapa aí Aberto pra caramba, viu? Mas não dá pra pular, hein? Vamos lá, galerinha Lembra que eu pedi pra ler a descrição, galerinha da live? Lembra? Sem preguiça, hein? Faz mal, hein? Dá dor de barriga Quem não lê as coisas Ah, pelo amor de Deus, jogo Toma aí Eu não entreguei? Eu não entreguei Toma pra você Vai O desespero Ah, jogo Como é que eu vou entregar pra alguém que já tá com o negócio? Vem, 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 vem Drifting Boa Comemora com uma Genkidama agora Aê Parabéns, Salamandarinha Ó Ia Ia voar Valeu, galerinha que jogou comigo aqui O jogo é bem bacana Top Sensacional Valeu, gente a hini Haiti CDs mechanism